As federações que representam os trabalhadores ferroviários e a Valec fecharam acordo hoje no Tribunal Superior do Trabalho. Mais detalhes ao vivo com a repórter Luana Carvalho. Boa noite, Luana. Boa noite, William. Boa noite a todos. O acordo homologado hoje aqui no TST com duas federações de ferroviários mantém todas as cláusulas sociais previstas no acordo coletivo de trabalho da categoria anterior. Assim ficaram mantidos benefícios como adicional de risco de vida, auxílio alimentação e transporte, assistência à saúde e auxílio materno infantil. A proposta de acordo foi feita pela vice-presidência do TST. O TST se sente com certeza realizado, homenageado em fechar um acordo e homologá-lo como na data de hoje. Todas as cláusulas sociais previstas nesse acordo foram aceitas, faltando apenas a cláusula econômica que irá para a SDC decidir. Assim como afirmou o vice-presidente do TST, a cláusula econômica que trata de reajuste salarial será julgada pela sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho. Legenda Adriana Zanotto